A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A diretoria do Sindicato dos Policiais Civis, o Simpol RS, orientou na quarta-feira, 28 de dezembro, que os filiados paralisem os serviços a partir do dia 2 de janeiro. A paralisação é motivada pelo parcelamento dos vencimentos de dezembro e do 13º salário, esse último em 12 vezes. O sindicato explica que a categoria vai garantir 30% do efetivo para atender casos graves, como crimes contra a vida que envolvam a Lei Maria da Penha, idosos, crianças e adolescentes. A orientação do sindicato é que os agentes conversem com o cidadão que procure a delegacia. Explique o porquê da paralisação. Já a UGI, um sindicato que representa uma base semelhante e um número maior de servidores em relação ao Simpol, recomenda que os escrivães, inspetores e investigadores se mantenham trabalhando, ainda que em esquema de operação padrão. O sindicato explica que o Conselho de Representações da entidade se reúne em 13 de janeiro para definir as próximas mobilizações.